Pessoal, bom dia! Hoje eu vim mostrar uma coisa muito legal pra vocês que aconteceu. Vocês sabem que eu tô lavando roupa à mão, só que isso me gasta, me tira muito tempo. Porque, por exemplo, eu lavo roupa de assim, tô lavando de assim já não. E entre lavar, deixar de molho, enxaguar, botar na maciante, pendurar, eu tô levando quase umas duas horas por dia que eu lavo roupa nesse trabalho. E aí, acaba que me toma muito tempo, eu não consigo assim fazer minhas tarefas direito, ainda tenho que arrumar essa casa, eu tenho que fazer um monte de coisa durante o dia, acaba que eu fico em função de casa o dia todo, né? Uma das coisas que tava me preocupando ultimamente era esse tempo que eu gastava lavando roupa. E aí eu tava tendo duas opções, olha o que tava acontecendo. O seguinte, eu poderia comprar a máquina já no mês que vem, só que teria que ser uma máquina simples, bem simples. Talvez até um pouco mais simples do que a minha, mas poderia ser máquina, né? Não ia precisar ser tanquinho, ia dar pra ser máquina, mas ia ter que ser bem simples. E aí eu pensei assim, ah, eu compro a simples, depois eu compro a que eu quero, mas aí eu vou ficar com duas máquinas, depois eu vou ter que vender a outra a preço bem mais barato? Então eu tava nesse pensamento, o que que eu faço? Eu continuo lavando roupa à mão por mais um mês, no total um mês e pouco, quase dois, pra poder finalmente comprar a máquina que eu quero. Só que aí um mês e pouco ainda lavando roupa na mão, perdendo esse tempo todo. E eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer comida. E a escola aqui das meninas não é presencial ainda, ainda é online, então eu tenho que estar dando aula ali, tem que estar junto ali. E aí eu tô nessa. Ai, gente, eu tenho que comprar a máquina agora, mesmo que seja mais simples, porque não tá me sobrando tempo pra nada. Aí, fui lá na casa da minha sogra, minha sogra me chamou lá e falou assim, hein, você não quer esse tanquinho não? Porque ela tem máquina. E ela tinha um tanquinho lá que ela não tava usando, é antigo, sabe? Mas ela não tava usando, tava lá parado. Ela, Paty, por que que você não leva esse tanquinho pra você, pra te ajudar? Aí eu, ai, não acredito, sério? Eu falei, sério? Ela, sério? Não tô usando. Aí eu, nossa, que benção. Então, eu vou mostrar pra vocês o tanquinho. Agora vai me economizar um tanto de tempo. Olha, esse é o tanquinho. Vai me ajudar muito. E tanquinho lava bem, né? Vocês sabem, eu já tive tanquinho também. Tanquinho lava e esfrega a roupa, que é uma maravilha. Então, hoje já vou... Essa roupa que ficou no varão tempos, ó. Mas agora já tá seca. E, finalmente, hoje amanheceu com super sol delicioso. E... Já vou botar a roupa e lavar ali no tanquinho, é! Que benção, gente! Essa semana vão chegar mais algumas coisas aqui em casa, usadas também. Que eu ganhei. Da minha sogra também. Porque tava lá também parada, esperando alguém pra ela doar. Aí eu falei assim, tá, eu quero sim. Depois, quando eu comprar o original mesmo, o meu, que eu quiser. Eu pego e devolvo, aí ela já consegue doar pra outra pessoa, sabe? A gente vai fazendo assim. E tá tudo em família, né, gente? Aí esse tanquinho eu vou dar uma faxina nele, porque ele tá um tempão parado. E depois vou colocar minhas roupas pra lavar. Olha, gente, já coloquei. Ele é manchadinho assim, tá? Não é sujeira, não. Ele é manchadinho assim mesmo, ó. Mas é uma benção isso aqui que vai me ajudar a não perder tanto tempo, a não gastar tanto tempo com roupa. Ó, tô botando as roupas aqui no chão, vou começar a separar. E vou colocá-las, lá vai. E quando eu ligar o tanquinho eu mostro pra vocês. Gente, agora eu vou botar aqui ele na função... Tô em dúvida entre a função normal e pesada. Normal é pra algodão, linha. Pesada é pra blindins. Como tem uns shorts jeans, eu vou botar pesada. Ai, meu Deus, que barulho é esse? Será que esse barulho é normal? Será que tá pesado? Gente, tirei metade da roupa, ela tá batendo até melhor, ó. Botei a outra metade ali, depois eu lavo. Como é que a água já tá suja? A misericórdia. E eu vou marcar o tempo que ela demora. Vou marcar o tempo. Enquanto isso eu vou tirando aquela roupa lá do varal. Gente, já acabou. Eu contei o tempo, demorou 20 minutos. Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Gente, já é outro dia, tá bom? As roupas que eu coloquei ontem, daqui a pouco eu vou mostrar. Que eu acho que elas já estão secas, porque ontem eu não tirei elas do varal. Eu botei o varal pra dentro. Mas, tipo assim, tavam com detalhezinho molhado. Coisa assim, muito pouca. Tô esquentando o café da manhã pras crianças. Eu tiver com cara amassada ainda, porque eu acabei de acordar. E, gente, eu tô cansada. Ontem eu fui dormir uma e pouca da manhã, editando vídeo. E aí, acordei agora, ainda perdi a hora da aula de inglês. E acordei tarde. E hoje a aula ia ser mais cedo. Porque ontem, que era o dia da aula, a professora não pôde, porque ela teve que ir no hospital com parente. Então, ela passou pra hoje, só que hoje mais cedo. E aí, não consegui acordar, porque eu dormi muito tarde. E... Ah, deixa eu falar um assunto com vocês rapidinho, antes que eu esqueça. Se não, acaba o vídeo e esqueço de falar esse assunto. Ontem, eu tava falando com vocês assim, gente, minha mãe me liga o dia inteiro, não sei o quê. Gente, eu falo com a minha mãe o dia inteiro em WhatsApp. O dia inteiro em dia de manhã até de noite. E ela liga, não é pra eu atender, não. Entendeu? Que algumas pessoas falaram assim, nossa, tadinha, não atende a mãe. Não, ela não liga pra eu atender. Tanto que ela liga rapidinho e já desliga. Ela liga só pra dizer, ei, te mandei mensagem no WhatsApp. Vai lá ver, tipo assim, sabe? Então, eu falo com a minha mãe o dia inteiro em cima. E eu não evito de ela... De falar com ela, não. Tanto que quando ela liga pra falar comigo, ela liga do telefone normal. E quando ela liga só pra eu ver mensagem no WhatsApp, ela liga do WhatsApp. Então, ela liga lá pelo WhatsApp, chama uma, duas, três vezes, ela mesma desliga. Que é só pra eu ir ver a mensagem, entendeu? Que eu não expliquei. Eu fui vendo alguns comentários sobre isso e eu não entendi. Aí depois eu lembrei e falei, ah, será que eles estão falando isso por causa do vídeo? Porque realmente eu não expliquei. Ficou parecendo que minha mãe me liga e eu desligo. Não quero atender minha mãe, mas não é assim não, tá, gente? Por isso que eu falei no vídeo. Que minha mãe toda hora liga pra eu ver a mensagem no WhatsApp. Então, ela liga, mas é só pra eu ir ver a mensagem no WhatsApp. Mas mesmo assim, a gente se fala o dia inteirinho, gente. De manhã até de noite. Então, não precisa ficar preocupado com nada, não. Mudando de assunto, voltando ao assunto que eu queria falar. Que eu não queria esquecer de falar esse. Se eu me distraio, depois eu esqueço. Não acordei num dia bom. Eu tô muito sobrecarregada, gente. Vocês não fazem ideia. Tem horas, assim, que dá vontade de pegar. Não sei se... Acho que todo mundo tem isso de vez em quando. Eu acho, né? Pegar, desistir de tudo. Pegar, largar tudo. Largar tudo, sabe? Porque... Igual eu vejo assim. Por isso que a gente não deve opinar muito sobre coisas que a gente não sabe. Então, quando eu mudei pra São Paulo. Que eu vivi lá aquele estilo de vida. Que sim, eu poderia viver. E poderia estar lá até agora. Porque eu não saí de São Paulo. Porque acabou o dinheiro. Eu não saí de São Paulo. Porque eu não tava com condições de me sustentar lá. Não foi nada disso. E eu sei que muita gente... Ai, vou botar o celular aqui. Nem é esse o assunto. Eu só tô querendo dar uma introdução, tá, gente? Eu sei que muita gente não acredita. Fiz uma trancinha aqui. Eu sei que muita gente pensa que eu voltei pra Friburgo. Friburgo porque... Deu errado em São Paulo. Mas isso eu não preciso ficar falando aqui. Porque daqui a muito pouco tempo... Eu vou mostrar do que eu tava falando. Eu já assinei o contrato lá. O contrato que eu falei com vocês. Na época que eu tava vindo pra cá. Que eu também não ia vir sem nada assinado, né? A pessoa vai e desiste. Aí eu que me ferro. E vai acontecer. Vai acontecer esse ano ainda. Só ter paciência. As duas grandes coisas que eu sonho na minha vida, né? Depois que isso acontecer, eu vou ter que arrumar novos sonhos. Que a gente tem que viver sempre sonhando. Os sonhos, eu acho que a esperança, muitas vezes, é o que faz a gente ter força pra continuar. A esperança é o que faz a gente engolir um monte de coisa. É o que faz a gente passar por cima de tanta coisa. De orgulho, de mágoa, de várias coisas. É a esperança. Então o ser humano, ele precisa sonhar pra viver. Eu acredito assim. Só que, tipo assim... É, voltando no assunto. Por isso que quando eu fui viver o estilo de vida que eu tava vivendo lá em São Paulo. Eu tive condições. Porque um monte de gente veio perguntar. Até no Alê Responde. É, da onde que eu tirava tanto dinheiro. Até que parece que... Na pergunta me falaram, né? Não sei se foi um boato que surgiu nesses canais de fofoca. Não sei o que foi. Mas até me falaram que minha mãe me dava dinheiro. Porque eu tinha dinheiro porque minha mãe que me dava o dinheiro dela. Aí eu até expliquei pra vocês. Que não tem nada a ver. Que eu ganho uma porcentagem do canal da minha mãe. Não ganho mais do que ela. Que o canal é dela. Só que, olha o preço. Eu pago um preço que ninguém... Eu não vejo. Acho que a maioria das pessoas não quer pagar. Eu durmo um pouco por noite. Eu me esforço. Aí tem gente que vai virar e vai falar assim... Ah, mas é porque é ambiciosa. Porque só pensa em dinheiro. Gente, no dia que eu parar... No dia que eu falar assim... Chega, acabou. Vai ter tanta gente que vai ter que parar também. Claro que por um tempo. Depois todo mundo se recupera. Ninguém é insubstituível. Muito menos eu. Ninguém é insubstituível. A gente... É muito importante sim. Mas não no nível de alguém... De achar que alguém depende da gente pra viver. Não é? Mas, tipo... Eu tenho várias pessoas que precisam de mim. Minhas filhas. Minha mãe. Indiretamente minha família. Tipo, eu não posso me dar o luxo de parar, sabe? Eu tô batalhando. Eu tenho certeza que ainda esse ano... Olha lá, Manuzinha. Dá oi, pessoal, Tica. Oi. Eu tenho certeza que esse ano... Tô fazendo um esquentão no leite, ó. Tô adoçando o leite pra hoje tomar um café. Ainda esse ano isso vai mudar. Porque a gente também não foge. Olha lá, Rebeca, como é que tá o cabelo? Tudo pro alto. Tudo pro alto. Sabe por que ela lavou o cabelo ontem? É que eu acabei de acordar. Acabou de acordar. E ela lavou o cabelo ontem. Eu ainda não fiz penteado. Aí acordou assim. Eu tinha que ter lavado meu cabelo ontem. Mas não deu tempo. Vou lavar hoje de dia. Não deu tempo, não. Chegou de noite pra lavar o cabelo. Tava tão frio. Eu falei, eu não vou lavar o cabelo de noite, não. Imagina ficar doente. Falei, eu vou lavar o cabelo de dia. De dia jantar. Ela se escalou. Imagina ir de noite. Eu não posso me dar o luxo de parar agora. Mas tá muito perto, sabe? Eu não digo parar. Nossa, parei. Vou me aposentar. Não é isso. É de parar. De ter que ficar dormindo poucas horas por noite. Parar de me sentir tão sobrecarregada. E as coisas vão melhorar, sabe? E é isso que eu falei agora há pouco. Se a gente não tiver esperança. Se a gente não tiver com a visão lá na frente. A gente não aguenta aqui, não. A gente não suporta. Porque a gente vai pensar, e pra que eu tô fazendo isso? Mas não. Tô fazendo isso porque vai melhorar. Tô fazendo isso porque eu vou entrar numa nova fase da minha vida. Onde mais do que nunca eu vou colher o que tanto eu plantei. Porque eu planto muito e planto coisas boas. Então, inevitavelmente, vai chegar a hora de colher, sabe? Eu sei, eu planto coisas boas. E é isso que eu vim falar aqui pra vocês. Eu queria conversar com vocês sobre isso. Eu poderia passar batido. E fazer como várias pessoas fazem. Pessoas que eu digo e pessoas que eu não conheço, tá? Pessoas que vendem a vida perfeita na internet. Poderia. Só que eu faço questão de vir mostrar também os dias ruins, meus pensamentos. Às vezes, que eu tô meio pra baixo. Até porque eu nunca tenho um pensamento pra baixo sem que no final do pensamento ele leve pra uma coisa melhor. Então, se eu tiver que me lamentar, é pra dizer que vai mudar. Ou pra dizer que eu vou tomar uma atitude e vou mudar. Ou pra fazer alguma coisa que mude essa situação. Porque eu não sou de ver uma coisa ruim. De ver que eu tô numa situação ruim. E falar, é, mas tá bom. Vou ficar assim mesmo. Ou ficar me vitimizando. Ai, coitadinha de mim, gente. Olha como eu trabalho. Não é pra isso que eu tô conversando com vocês. É pra dizer, gente, tudo que eu vivo na minha vida e tudo que eu vier viver tem um preço. E, às vezes, a gente só mostra a vitória e não mostra o preço, sabe? Aí, as pessoas ficam imaginando que é fácil. E ficam imaginando que a gente tá passando por cima de alguém. Ou que é sorte. Nunca foi sorte. Tipo assim, sabe? Aí, vocês devem estar falando assim, mas nunca foi sorte o quê, Paty? Você tá aí lutando pra comprar a máquina de lavar com o tanquinho. Nunca foi sorte o quê? Uma outra filosofia que eu tenho. A gente só sabe aonde a pessoa chegou quando a gente sabe de onde ela saiu. Porque pra muita gente, o que eu tô vivendo hoje em dia é derrota. Pra muita gente que eu tô vivendo hoje em dia não é nada. Mas eu que sei de onde eu saí. Eu tô no... Como é que se diz? Eu tô por cima, sabe? Eu já estive por baixo. Esse não é o meu por baixo. Não tem nem do que reclamar. Eu já estive por baixo de verdade. Já passei tanta situação que eu vejo, assim, às vezes as pessoas se lamentando por tão pouco. E eu já passei tanta situação inacreditável que eu nem nunca falei com vocês. Que vocês não têm ideia. Então, se o meu dia... O meu dia, o meu dia. Já tô até melhor, gente. Converso com vocês, já tô até bem. Eu ia falar se o meu dia é ruim. Pra fazer um dia meu ficar ruim, tem que, ó... Tem que acontecer muita coisa. Porque eu sou muito resiliente. Então, não é qualquer coisa que me abala. Mas, tipo, assim... Tô sobrecarregada. Tô cansada. Vai passar. E vocês vão estar comigo. E eu vou lembrar vocês. Lembra, gente? Lembra? Olha aqui, ó. A colheita. Não é fácil. Às vezes... Às vezes... Às vezes... Como é que eu posso explicar? Às vezes a gente se pergunta por que as coisas dão certo pra uns e pra outros. Tem também sorte. Já aconteceram coisas comigo que foi sorte. Já aconteceu, sim. Mas eu acho que a grande maioria... É arregaçar a manga e correr atrás. E olha que tem um monte de coisa que eu faço que nem certo dá. Que dá errado também. Mas nem por isso eu deixo de correr atrás. Então, é isso, gente. Corram atrás dos seus sonhos. Se tiverem que se sacrificar por um período, se sacrifiquem. Pra poder mais tarde descansar. Mais tarde colher o fruto. E se tem uma coisa que eu não abro mão agora... É aula online, né? Então, eu fico aqui de tarde. Acho que é uma hora até... Fico de uma hora até cinco com as crianças ali ajudando a estudar. Não sei o quê. Então, eu poderia ter muito mais tempo se eu não tirasse esse tempo com as meninas. Eu poderia ter muito mais tempo se eu não tirasse algumas horas da noite pra ficar com o Johnny, pra conversar com ele. Eu poderia ter muito mais tempo se eu não conversasse... Não tirasse alguns minutos do meu dia pra falar com a minha mãe. Mas aí não valeria a pena. Aí seriam conquistas vazias. Porque se você... Você conquista as coisas. Se eu tô conquistando as coisas pra minha família. Se eu tô conquistando as coisas pra ter mais tempo pra minha família. Se eu quero um dia ter mais independência financeira pra ter mais tempo pra conversar com a minha mãe. Pra ter mais tempo pra ficar com as crianças. Como que eu vou excluir eles agora pra depois? Não. Eu não vou ficar com eles agora não. Porque depois, lá na frente, quando eu tiver condições, eu converso. Não funciona assim. Então, o que eu tento fazer hoje em dia é abraçar também o mundo, né? Às vezes eu pego coisa demais pra fazer que é óbvio que eu não vou conseguir fazer. Mas eu pego. Ai. É isso, né, gente? Espero que vocês tenham entendido o vídeo. Quero passar uma mensagem de que... Por mais que você esteja sobrecarregado. Por mais que pareça que... Você não vai dar conta. Que não tá dando certo. Persiste. Porque uma hora ou outra você vai colher os frutos do seu trabalho. Tá bom? Um beijo. Se gostaram do vídeo, deixa o like, tá? E até a próxima. E até a próxima.